Música 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 Política Hoje acordei com o nome Fui bem de comida Na praça de um político De um político vazio De um político vazio De um político De um político De um político vazio De um político De um político Eu amo entre dois Dois cante guardais O que é o melhor? 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Crescendo Vamos, filhos! Roba, roba, roba! Roba, roba, roba! Roba, roba, roba! Meu senhor Renato tá todo mundo, tá todo mundo aí, meu irmão, tem que ser forte, hein? Se não amanhã, cê vai tá nessas costas, amanhã. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vou sair dançando, é de banhãozinha, é de chegar bem rápido, guarda, guarda, boinha! Robando pelo a chave, depois de uma estrada de terra, entre o meio do cerrado, é a natureza bela! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Jando caminhando, pelo lugar certo, já com mais o sentido, quero esconder perdão, sinto o privado lugar e crescer, pelo mal rápido, esse santuário da natureza. Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! E aí, galera, porquê o município de trabalho? Vamos deixar o fio. Ali, ó. Cuidado com o pendão aí, cara. E aí, ó. 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 E aí, ó.